Sejam bem-vindos ao Etno USP 22. Um agradecimento a você e uma homenagem a você, meu amigo. Muito obrigado por tudo que você fez, tá? Pela pericatofilia. Valeu, garoto. Valeu, valeu. E dou parabéns pra todo mundo que tá carregando o colecionismo, porque é muito importante, gente. Colecionismo não pode parar. Bom dia, gente. Bom dia. Desejo boas compras, boas vendas. Quer dizer que tô feliz pra caramba em ver todo mundo aqui. É isso aí. Esse é só o primeiro de muitos. Obrigado. Desejo boas compras, boas vendas. Desejo boas compras, boas vendas. Desejo boas compras, boas vendas. Nestejo boas. Desejo boas vendas. Desejo boas vendas.